Senhor me faz descer pra me encontrar, voltar minhas origens pra te adorar. Não quero mais viver, como um servo cego, sem te contemplar. Quebra esse vaso rachado como estou, mas tira as feridas que o mundo enviou. E molda como o alero, que tanto que é pra si, o primeiro amor. Eu conheço que sou vaso, mas estou sem valor, por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és o oleiro, que molda do teu jeito, o vaso que eu sou. Se preciso me amassa, me quebra, me refaz, mas tira as feridas e me traga paz. Pois eu quero ser, roleiro eu quero ser, o vaso que lhe apraz. Senhor me faz descer pra me encontrar. Vou dar minhas origens pra te adorar. Não quero mais viver, como um servo cego, sem te contemplar. Quebra esse vaso rachado como estou, mas tira as feridas que o mundo enviou. E molda como o alero, que tanto que é pra si, o primeiro amor. Eu conheço que sou vaso, mas estou sem valor, por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és o oleiro, que molda do teu jeito, o vaso que eu sou. Se preciso me amassa, me quebra, me refaz, mas tira as feridas e me traga paz. Pois eu quero ser, oleiro eu quero ser, o vaso que lhe apraz. Pois eu quero ser, oleiro eu quero ser, o vaso que lhe apraz. Pois eu quero ser, o vaso que lhe apraz. Ou, cueche-va. Ou, cueche-va. Obrigado.